É, partiu de dar vídeo, hein, rapaziada? Ué, o que você tá fazendo aqui? Estou abrindo um caixa no CSGonet com o seu cupom. Ué, que cupom? Artis, que dá bem 5% de bônus no seu depósito. Caraca, ué, partiu, mano? Partiu, abrindo? É, rapaziada, CSGonet, o site líder em abertura de caixas. Se o conselho da minha irmã e usa o cupom ARTS no site para 25% de bônus. Para depositar é bem fácil, eles têm diversos bônus de pagamento e até skin você pode depositar e começar já ganhando, galera. Então, entra aí e aproveite. Eu tô A, não tem ninguém A. Então, vamos A, vamos A. Não, ninguém A. Ué, assim de graça? Vai tá pra lá, assim. Ah! E aí, irmão? Ct, ct. Ah, na moral. Liga, liga. Ah, tinha 5 balas na boda, rapaziada. Ah, os caras jogam com skin roubada nesse servidor, velho. Um de life eu deixei o cara. Vamos ver a outra. Mac 10, que eu mei no jungle. Não, não, já, cara. Cabecinha, não morri. Tira a cara, tira a cara. Vai ter costa CT, costa CT. É o B.O.L. Do B.O.L. Do B.O.L. Do B.O.L. Do B.O.L. Do B.O.L. Do B.O.L. Ah, eu quero aqui. Ah, o que ele tá fazendo isso? É o B.O.L. Eu aprimavizei. E aí, esse cara? Tira o L, é o L. É o X1. É o X1. É o X1. Ai, que ai. Papa mente. Alguém vai esbocar o caixão? Você, X1. X4, X4, X4. Eu base. Ok, base agora. Tá, tá. Caixão. Tem caixão. Tá, tá, tá. Relaxa, relaxa, Michel. Corre. Boa, moleque. Boa, moleque. Ah, boa. Boa, Zé. Boa, moleque. O pior é que eu meti esta ronda Set up Você é maravilhoso por aí, onde é a W? O que é que é? Tá nela Peguei Tá aliado esse ai, certeza Galei Porta Menino, cuidar da modinha Entrou, entrou Bom Ah mano, o cara anda todo torto mano Todo errado mano, o cara anda vei Não sabe se vai pra frente, se vai pro lado, se vai pra trás Boa guys Tá, é B 11 Olha Bangzinha Cremaria essa bang Mano Nossa, agora o bagulho, mano, não tem como eu perder com essa arma Você é louco tio Ó, ó Falenzão ensinou Ó, ó O cara tá com o zoom camperando Caralho Caralho, fechou meu jogo sozinho, velho Quando ia matar o cara Gadada, gadada, gadada Gadada, gadada, gadada Tem esse clutch Mas nunca na vida dele Porque tem RCF Festzinho DK No dia que Nossa, quando esse cara ganhar um clutch de Festzinho RCF E DK É porque o mundo vai acabar no dia seguinte Matou o primeiro Matou o segundo Foi essa que eles fizeram Não entendi não Mas tudo bem Vamos, vamos lá Que tá 13 a 6 ainda Tem muito jogo Tem, não tem? É, sim, sim Tempro estiver avançando Do mal já foi de base E cai o RCF também E aí Aí vai ter que guardar, né? Ou nem isso Porque não tem muito o que guardar, né? Vai caindo Todo mundo, pouco a pouco O IDK Não viu o IDK por ali o cara Acaba sendo trocar o Tatazin E por favor, obrigado E aí é o Dudu Tatazin garante mais uma kill Olha o Dudu Que que é isso? Olha o Dudu Vai, 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 vai Ah, kill na faca Vamos ver como ele vai trabalhar Ele vai cravar num lugar por ali? Acertou no Scope E agora Yara Vai avançando Quem sabe RCF Vai tentando no Scope de novo Meu Deus Tem marcado no tapete amassado 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 Ah, mano, passou já Tá pesquinha Bomba aqui Tinha mais um clarela Tinha mais um? Tem bomba no mortal Tem um caminho aqui Tem um caminhão Tem um caminhão Tem um caminhão O que é isso? Ah, vai matar eu! É isso? É isso que eu digo. Vai te piscar no meu tessinho? Más. Nossa! Me desce eu. Platão é B. Me travou filho da puta. É fã. Nossa, eu tô sem kit, mano. Caralho. Dá um passeio, primo. Já passei. Entregou. Eu tenho smoke pra fazer aqui passagem, peraí. Ó, acho que vai gastar fundo aqui. Do nada, velho, que nem um bot, mano. Tá aí de front, é. C4. C4, eu subi, eu liga. Desceu. Viu um fundo? Ah, ele não foi. 99, eu tô só no bomb, velho. Não dá 99 não, vacilou. 99 táxi. Vai, meu vizinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora já foi, né? Deu do bomb. Tô claro. C4, eu desceu. Não, não. Tá na cara. Não, não. 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 Vamos abrir nele aqui. Tomei Tomei É o Lurker né Já vou xingar Pera ai que eu vou xingar ele Boa Lurker Vai Que Vou copiar isso aqui Players are already so far forward, this beat bomb site's gonna be tough to get a grip on They've got control over towards the stairs Got a pretty good idea where both these players are coming from as well They're gonna be up to flom to do the brunt of the damage here With com sort of the insurance policy here Flom and com, it does make a dynamic duo name at least But can they deliver? Evu's gonna come through, there's not the lineup for flom He doesn't have it, but he hasn't jumped at the last second He's making it work, ring around the rosy he goes And the 3k for flom, 4 in the round I'm gonna give it a bye How are you? I'm gonna give it a break It's a new one You No